O Brasil precisa rever o seu gasto ontem. Nós temos dificuldade de cortar gastos. E esse governo, além de ter ampliado muito a máquina administrativa, o que cria um peso sobre o custeio da máquina muito forte, além do aumento dos programas sociais, ainda tem também o incremento de subsídios a setores da economia ultrapassados, desnecessários. O Brasil tem quase 500 bilhões por ano de subsídios. Ou seja, dinheiro que o Estado deixa de arrecadar em função de liberar e isentar pagamentos de alíquotas de impostos. O carvão mineral, que é a energia que mais emite carbono, que é a energia mais ultrapassada, que contribui para o aquecimento global. E está o desastre do clima no mundo todo. E a gente viu agora, recentemente, essa catástrofe no Rio Grande do Sul. E o Brasil subsidia o carvão mineral. E o que é pior, metade desse carvão mineral subsidiado do Brasil ainda é exportado para o Uruguai e para a Argentina. Ou seja, nós estamos contribuindo para o aquecimento global com dinheiro público no Brasil e na América do Sul. Então, diante disso, é necessário que haja uma revisão. E uma revisão também de setores que já estão consolidados. A indústria automobilística no Brasil é muito consolidada. A indústria automobilística no mundo é a terceira indústria mais rentável. Então, se é a terceira indústria mais rentável, como é que ela é subsidiada no Brasil? Isso não tem o menor sentido. E todo ano se renova o programa de subsídio para a indústria automobilística. Uma coisa é a inovação. Uma coisa é o Brasil desenvolver uma planta do carro elétrico para não emitir carbono. Outra coisa é o Brasil desenvolver transporte público de qualidade sem emissão de carbono. Então, isso seria uma inovação. Agora, financiar a indústria automobilística. Como o Brasil financia para emitir carbono e para criar, inclusive, um mercado consumidor, em vez de melhorar o transporte público, isso também é equivocado. Então, o Brasil poderia fazer um grande debate, e eu acho que é isso, talvez, que o ministro Haddad esteja desejando, de fazer uma revisão. Está aqui. Os subsídios que o Brasil paga são esses. E quais são os que a sociedade quer continuar pagando? O senhor concorda, então, com o ministro Haddad, que tem que fazer uma revisão dessas concessões de subsídios? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Brasil precisa estar focado para o futuro. A gente tem que subsidiar atividades que não estão no presente. Por exemplo, a inovação tecnológica, a tecnologia da informação, por exemplo, as energias renováveis, o hidrogênio verde, que o mundo todo está subsidiando. Por quê? Porque são receitas que nós não temos ainda. Agora, quando são receitas já estabelecidas e são setores da economia já consolidados, não tem sentido a gente financiar o refrigerante, a poupa do refrigerante, como é subsidiado no Brasil. Até porque, do ponto de vista de saúde, é uma condenação o que se toma de açúcar e do mal que faz a saúde o refrigerante, subsidiado pelos recursos do Tesouro, pelo recurso do meu imposto e do seu imposto. Isso está errado. Isso está errado.